Boa noite a todos Inicialmente agradecer a Deus por mais um dia de luta Esse dia que para mim é especial Pois é o dia 12 do ano 12 E eu estou defendendo a bandeira do 12 Eu gostaria de iniciar meu discurso Com uma frase da música de Vicente Nery Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir Só Deus cala a minha voz Meus amigos A coligação que se diz unidos de novo para a Fazenda Mas eu queria saber mais o que? Mais mentiras? Como eles estão fazendo? Como fizeram lá no Nascente? Passando o carro de som deles Anunciando uma reunião do Dr. Valdir Pela manhã E a tarde passando e dizendo que o Dr. Valdir não tinha arrumado um terreiro Para fazer a reunião Esse que é o muito mais que vocês querem fazer Se vocês prestarem atenção no meu carro Meus amigos Lá tem a foto Lá eu estou pedindo voto Para todos esses orelhas secas que estão nos acompanhando Diferente de você Senhor vice-prefeito situacionista Que no seu carro só tem a foto do seu filho Você sim pode dizer Meu candidato é meu filho Agora eu não Meu candidato não é minha mãe Meu candidato é cada um desses orelhas secas que aqui estão E com muito orgulho Com muito orgulho Por que meus amigos? Porque aqui não tem nenhum ficha suja Aqui tem candidato experiente Como o seu Estevão Martins Tem candidato rodado na política Como o Dr. Valdir Tem candidato iniciante Como eu Como o Johnny Kleber E como outros candidatos a vereadores Mas nenhum é ficha suja Eu queria que vocês Meus amigos Analisassem bem Em quem vocês vão depositar o voto de vocês Pois diariamente A mídia está fazendo campanha Para o nosso time Mas é de forma involuntária Ele pede voto Na mídia aconselha o cidadão A votar em um candidato limpo A exercer o voto Para alguém que lhe orgulhe Para alguém que tem um histórico Para alguém que tem um passado Digno Um passado transparente E nós temos Nós estamos colocando Na disposição de vocês 15 candidatos Onde nenhum deve nada a vocês Agora o atual prefeito Ele deve sim Ele deve a educação Que nós não temos Ele deve a saúde Que nós não temos Ele deve a quadra de esportes Como aconteceu aqui em Graças Que caiu Unidos de novo Para fazer ainda mais Ainda mais o que? Obra daquele tipo É isso Eu quero ser vice-prefeito Meus amigos É para dar incentivo A juventude A prática de esportes Pois o jovem dentro do esporte É o jovem longe das drogas Eu quero ser vice-prefeito Eu quero ser vice-prefeito Para formarmos um concurso transparente Um concurso onde o jovem Possa alimentar o sonho De ser um servidor público De ter seu salariozinho Para não precisar se humilhar Um político Para interar um jão de gás Para interar um remédio Eu quero ser candidato Eu quero ser o futuro vice-prefeito De amontada Eu não digo que sou vice-prefeito Do doutor Valdir não Eu sou vice-prefeito De vocês Pois são vocês Que eu quero ser Eu quero ser vice-prefeito Para aquele jovem Quando tentar o concurso Ele ir na esperança De que se ele se esforçar Se ele estudar Deus há de conceder Uma vaga para ele E não esse concurso Que teve aí Pois só quem O primeiro da prefeitura Até do lado foi Graças a Deus Pois vocês vão ter A oportunidade Meus amigos De ser um servidor público Por mérito próprio E não por ser amigo do prefeito Eu quero O outro concurso Da Câmara Municipal Já montada Nós vimos as pessoas Que conseguiram êxito E será que elas Estão capacitadas Meus amigos Nós conhecemos Tem um cidadão Que não conseguiu Tirar carteira De motorista E passou No concurso público O que é que esse prefeito Está dizendo para nós O que é que esse prefeito Está apontando Na cara Da nossa gente E dizendo Que quem manda é ele Senhor prefeito Senhor candidato Situacionista Você se candidata Não é para você Ser o dono de a montada É para você Ser o representante Como diz meu amigo Milclito Crie vergonha Rapaz Aprenda a respeitar O povo Amontadense Vamos acreditar Vamos acreditar naquele sonho Meus amigos Vamos buscar Um candidato Que possa representar vocês Um candidato Que tenha um histórico limpo Vamos eleger a mudança A montada não pode mais Continuar com a obra inacabada Com o hospital sucateado Com o pobre Sem ter um valor Ele foi eleito Pela população Mas a população Hoje não quer mais ele Eu volto a dizer Cadê suas fotos Senhor prefeito No retrato Do seu candidato Será que é porque Ele tem vergonha De dizer que É o seu candidato Doutor Valdir É mudança Doutor Valdir É vocês Eu tenho compromisso Juntar do doutor Valdir De entrar e sair da prefeitura Com dignidade Eu costumo dizer Que quero chegar na idade De Estevão Martins E assim como ele Bater no peito E dizer Eu lutei pela montada Que vocês têm hoje Estevão Martins Na década de 70 Quando nossa cidade Foi atingida Pela epidemia de meningite Ele pegou um cavalo E foi até José Agenor Ô cojai nascido Ô prefeito da época Por isso eu não existia Mas Estevão Martins Meu amigo Eu não existia Mas ele trabalhou por mim Assim como eu quero Estar trabalhando Pra quem ainda vai Nascer dentro de uma montada Eu não quero pra mim não Porque se eu quisesse pra mim Eu estava do lado de lá E todos nós aqui Recebemos convite Agora nós temos vergonha na cara Nós queremos respeitar o povo Meus amigos Analisem seus candidatos Analisem E votem na esperança De uma montada melhor Cultive Cultive aquele sonho Aquela esperança Para que no futuro Nós possamos escolher Meus amigos Dia 7 de outubro Foi a independência do Brasil 7 de setembro Mas será no dia 7 de outubro Que vai ser a independência De uma montada O dia 7 de outubro Eu voto 12 Por quê? Porque agora é a vez do povo Muito obrigado E boa noite Pedro Jacinto de Oliveira O futuro vice-prefeito De uma montada